Olá, que Deus abençoe poderosamente, seja muito bem-vindo ao canal do amor. Nós estaremos orando o Salmo 3, debaixo dos dons espirituais, das divinas revelações, para Deus arrancar todos os levantes da tua vida sentimental, da tua vida amorosa. Eu sou o Bispo Vinícius de Souza, seja muito bem-vindo ao canal, e eu já dirijo você a se inscrever. Aqui embaixo em letras vermelhas, você vai encontrar a palavra inscrever-se. Já aperte aqui, e perceba que do lado tem um sininho, aperte o sininho na terceira opção, todas. Aperta ali também, pronto. Toda oração que eu colocar aqui, o YouTube vai entregar para você. E nessa oração de hoje, Deus vai arrancar os bloqueios, travas, aquilo que tem se levantado. Levante, a palavra hoje é levante. O meu Deus, através dessa oração poderosa, vai entrar no teu casamento, vai entrar na cabeça do marido. E o trabalho que foi feito para virar a cabeça dele, vai ser desfeito, viu? Aleluia! Deus vai operar naquele coração de pedra. Tem homens que têm entrado em contato conosco, muitos homens também, pedindo ajuda pela vida sentimental. Homens que estarão também comigo, orando pela restauração de um casamento, de um amor perdido. Eu quero orar com você e por você. Aleluia! Nós vamos unir a nossa fé. Eu já peço que você também deixe o teu like, o teu joinha. É muito importante você deixar o gostei. Toda vez que você deixa o joinha, você está dizendo para o YouTube que o que você está recebendo é bom. E à medida que eu for orando aqui o Salmo 3, Deus vai revelar muitas coisas. Muitos levantes, que se levantou por parte da família dele. Coisas que você não sabe que estão sendo feitas pelas suas costas. Deus vai revelar o oculto e o escondido, supostas amigas, que não é feliz na tua felicidade. A área sentimental para você tem sido um desafio. Tem pessoas me ouvindo agora e elas têm chorado. Precisando de socorro, de ajuda. Precisando de um milagre. E nós estamos numa série de orar o Salmo. Todos os Salmos da Bíblia. Já lemos o Salmo 1, que está uma bênção. Quem não orou, eu convido você a orar. Está aqui na plataforma do nosso canal, do YouTube. O Salmo 2. E hoje estaremos lendo o Salmo 3. Para Deus derrubar. É isso mesmo. Derrubar toda inveja. Tudo que tem se levantado contra a sua vida. Vai cair por terra. Vai ser repreendido. Vai ser expulso. Vai ser arrancado da sua vida. Vamos ler. Antes de nós lermos, eu peço que você já venha escrever aqui embaixo nos comentários a nossa palavra-chave. Eu serei feliz no amor. Escreva. Porque quando você escreve, você dá legalidade para o milagre acontecer na sua vida. E ainda que você diga assim, bispo, eu estou solteira. Escreva o seu nome. E essa frase. Eu serei feliz no amor. E se você tem alguém, escreva o teu nome da pessoa amada. Ou da pessoa que você está lutando por ela. E do lado, escrito, eu serei feliz no amor. Você que está sofrendo um trauma, uma perda, uma decepção, uma traição. Escreva também. Aleluia. Vamos orar. Prepare o seu coração. Vamos orar o salmo de número 3. Aleluia. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim. Não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exalta és a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor. E Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Aleluia. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feres, aleluia, nos queixos a todos os meus inimigos. E aos ímpios, quebra os dentes do Senhor e a salvação. E sobre o teu povo a tua bênção. Aleluia. Salmo de número 3. Pai querido, Pai amado, eu na minha fé, com esse homem, com essa mulher, senhoras, senhores, adultos e crianças, jovens e adolescentes, povos, línguas e nações. Porque, meu Pai, essa oração, ela já foi compartilhada, meu Deus. Várias pessoas já estão ouvindo essa oração no Salmo 3. Joga por terra essa tristeza, esta mágoa, este ódio. Meu Deus, em nome do Senhor, prepara essa pessoa para receber a pessoa amada. Prepara essa pessoa, porque, meu Deus, os teus anjos receberam ordens para quebrar, meu Deus, todos os levantes do inimigo, toda a seta do mal, toda a inveja, olho grande, todas as amarras. Meu Deus, tudo que tem dado vida a essa separação, as brigas, a desunião, a discórdia. Saia agora, sai agora, o desentendimento. Meu Deus, passa o teu poder, agora, aleluia, nesta casa que foi vítima de uma seta, alguém que fez um trabalho, uma maldade contra essa pessoa. Que esse mal caia por terra agora, seja destruído, seja expulso. Meu Deus, na autoridade que o Senhor me otorgou, debaixo da bênção do Salmo 3, eu te peço, Senhor, entra com providências para sacudir, meu Deus, aquele homem que virou a cabeça, meu Deus, que foi vítima de um encantamento, perdeu o sentimento por causa de um trabalho feito, debaixo da bênção do Salmo 3, joga por terra, todos os levantes, todo mal, visita agora essa moça, essa mulher que chora, a alma grita, implora por socorro, essa pessoa, meu Deus, que tinha um casamento tão bonito, tão perfeito, meu Deus, mas se deteriorou, sabe, meu Deus, se desfez. Eu te peço, meu Deus, essa pessoa que vive da lembrança do passado e chora. O travesseiro é testemunha, nas noites, meu Pai, mal dormidas, eu te peço, em nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, passa o teu poder, meu Deus, e repreende agora toda a seta inflamada. Meu Deus, todos os trabalhos que foram feitos, caiu por terra agora, debaixo da bênção do Salmo 3. Talvez, toca nessas fotografias, peça de roupa, nomes que foram colocados aqui nos comentários. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que já é inscrita, aqueles que se inscreveram hoje aqui no canal, ativaram o sininho, estão debaixo da minha cobertura de oração, porque eu os adoto nas minhas orações, meu Deus, aleluia. Pai querido e Pai amado, eu determino uma bênção especial, não permita que essa oração termine, aleluia, sem que termine todo o sofrimento, toda a dor, enxuga as lágrimas dos olhos, coloca um sorriso nesse rosto, meu Deus, incomoda ele. Visita agora, meu Pai, a vida amorosa dessa moça, que nunca foi feliz no amor. Sofre, meu Deus, com síndrome do medo, tem medo de amar, porque ama e não é amada, e quando é amada, não ama. Essa pessoa, meu Deus, que percebe que está escorrendo das mãos, como areia, como água, o seu casamento, o seu relacionamento, fugiu do controle dela, mas não do Senhor. Eu te peço, Pai, toca agora nesse coração, saras feridas, transforma, meu Deus, e faz o milagre acontecer debaixo da bênção do Salmo 3. Orem comigo, Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Minha ovelhinha, receba a tua bênção, receba a tua vitória, receba o teu milagre, você está debaixo de muita bênção, viu? Debaixo da bênção do Salmo 3. Eu vou pedir nesse momento, que você faça o ídice de Deus. Eu quero fazer um propósito. Você vai orar essa oração, três vezes. Você pode orar agora, mais uma vez terminando, você vai voltar aqui e orar de novo. E você pode orar ou três dias seguidos, ou você já pode orar agora, a segunda vez, simbolizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Terminou de fazer a sua terceira oração? Compartilha. Você vai fazer um grande compartilhamento. Eu estou profetizando que quanto mais você compartilhar essa oração, aleluia, maior vai ser a tua vitória. E quando o profeta fala, Deus atende, Deus abençoa. Deus vai abençoar você, que aceitou esse propósito, de compartilhar no WhatsApp, grupo de família, no seu status, no seu Facebook, para a sua família, para uma colega, um amigo, um familiar, aleluia, aonde chegar essa oração, vai chegar o milagre, o poder de Deus. e toda pessoa que ouvir e for abençoada por causa desta oração, Deus vai se lembrar de quem compartilhou de você. Tá bom? Minha ovelhinha, breve estaremos realizando o Salmo 4. Fique atento. Breve estaremos realizando o Salmo 4. Você está debaixo de muita bênção. Até aquilo que era para dar errado, eu profetizo que começa a dar certo. na tua vida. Você toma posse, ovelhinha, aleluia, diga eu recebo, diga eu creio, diga eu tomo posse. Que Jeová Rafa te abençoe.